Bom, é o seguinte, para tudo que você estiver fazendo agora, porque nós vamos apresentar mais dois modelos da Divina Vitória, modelos exclusivos, alta costura, longos. Este primeiro modelo, bem romântico, a saia em seda, com duas faixas laterais em plissi. Olha que modelo lindo, além, é claro, do bordado em pérolas, um vestido magnífico, um sonho. O que é o que é o que é o que é? Bom, se você já se encantou com este modelo, imagine o próximo, mais um modelo romântico, tomara que caia, com muito brilho, com brilhos em cristais, inclusive. Uma mistura de rosé e off-white. Uma mistura de rosé e off-white. Um encanto só, hein, meninas? Bom, se você tem um evento programado, vai ser madrinha, você que é formanda, debutante, mãe de noiva, dá uma passadinha aqui na Divina Vitória, você com certeza vai encontrar um modelo assim todo especial, que vai cair como uma luva para você. Divina Vitória, loja especializada em moda festa, aqui na Avenida Itália, esquina com a regente Feijó. Música 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 Música